Hoje foi mais uma rodada de negociação mediada pelo Ministério Público Federal do Trabalho com a presença da Controladoria Geral do Estado e a Procuradoria Geral do Estado sobre o Decreto 3808, que está, na verdade, criando uma armadilha para desfiliação em massa das servidoras e dos servidores do Estado do Paraná nos sindicatos e associações. Tivemos, mais uma vez, um embate e ainda teve a presença dos depoimentos de alguns servidores que colocaram as situações que enfrentaram para a tentativa de fazer esse recadastramento e que não conseguiram, efetivamente não conseguiram fazer. Além disso, nós perguntamos ao Estado por que ele toma essa iniciativa considerando que o sindicato é a esperança desses servidores de ter uma vida saudável no local de trabalho e que é o lugar em que eles encontram um apoio, efetivamente, para as suas reivindicações. A gente está aqui hoje contra essa atitude autoritária, antidemocrática, injusta e cruel do governador Ratinho Júnior. Acabar com as entidades que representam os trabalhadores, assim como ele está acabando com todos os nossos direitos. Reforma da Previdência, fim das licenças, sem reajuste, enfim. A gente é contra, né? Eu acho que nós, enquanto trabalhadores, a gente merece o mínimo de respeito porque somos nós que estamos lá atendendo a população e fazendo com que o Estado aconteça na vida dos paranaenses. Nós vamos continuar a luta, nós vamos continuar todos os procedimentos, nós vamos continuar orientando as categorias e acho que o mais importante dizer que hoje nós desafiamos mais uma vez o controlador-geral do Estado, Dr. Raul, que disse que o governador está disposto ao diálogo, então que ele receba os servidores para esse diálogo e ouça o mal que esse decreto está causando para todos os servidores e servidoras do Estado. Nós vamos ter uma negociação nova na quinta-feira, da semana que vem, e solicitamos que o governador nos desse uma audiência para nos ouvir, solicitamos que o grupo de trabalho que foi organizado para discutir essa situação toda nos desse um retorno e a próxima audiência de mediação será na quinta-feira.